Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando mais uma tarefa do Festival Invernal Percorra mil metros em um quad a jato do Atiranosis O lugar mais de boa pra completar essa tarefa é aqui nesse posto que fica, do lado do Clarim Diário E por que aqui? Porque aqui não cai tanta gente né? Já tem dois quad ali pra gente pegar Não tem nenhum shieldinho pra nós aqui né? Podia ter, eu acho que lá em cima Opa Slurpee Pelo menos ficar com um pouquinho de escudo só pra se proteger né? Aí agora a gente consome o escudinho E agora a gente pega aqui a motoquinha E a gente vai dar um rolê com ela Melhor de tudo aqui que tem uma estrada mó grande Você com certeza vai conseguir fazer Suavão Esse desafio Será que eu chamo muita atenção se eu ligar o turbo desse trem aqui? Duzentos e cinquenta e sete metros já foi E vamos continuar o nosso rolezinho aqui De boa Tomara que não apareça ninguém Não tô afim de treta Não quero me complicar Não quero me complicar Tem um estilozinho ali Eu acho que eu vou virar e já ir pro outro lado hein? Quinhentos metros Metade já foi hein? Percebam que aqui é muito suave fazer tudo isso O nego atirando pra lá Provavelmente uma treta ali no templo Ou no clarim diário 758 metros Vamos Tá acabando Tá acabando Voltamos aqui pro posto A gente pode ir pra cá agora Beleza Mais uma voltinha pra cá esperto E foi Olha só Que suave Tudo isso Se você cair nesse posto aqui Já vou abrir o mapa aqui pra vocês Pra mostrar mais uma vez onde é que fica Fica aqui ó Certo? Do lado direito do clarim diário E é isso Se eu te ajudei por favor Me apoia na loja Rafa-Macaco Não se esquece de se inscrever Ativar o sininho Deixar aquele joinha maroto Tamo junto Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau